E aí pessoal, Marcos na área, canal Nerd 4.0, voltando aqui com o BioMilterns. Então vamos lá, iniciar aqui o jogo, na verdade reiniciar, né? Aqui de onde paramos, salvando aqui. Pronto, o combate. Ah, vem. Vem que eu já quero testar. Vamos ver aqui o que a gente tem a mais. Você pode sentir o que está aqui. Vamos seguir aqui. Fortres do Velho Mundo. Fortres do Velho Mundo. Ah, ainda não dá para... Ainda não dá para entrar. Está tranquilo. Temos que seguir aqui a brincadeira. Lembrando que a mão está aí. Temos que ir para entrar. Ok, isso aqui vai pra entrar. O que é isso que fica aqui? Tão o braço de vez. O que é isso? Um pouco. O que é isso? É isso? Os cagadores. Um pouco. Caiu! 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 Você apanhou! E agora cadê a montaria que eu tava aqui? Me aguardando, então tá, mas agora foi embora mesmo. Agora foi. Aqui. Ah. 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 Você pode fazer tantas coisas incríveis O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora eu estou sinistro Vamos ver aqui Estamos vendo aí a árvore da vida Olha Show de bola, né? Muito show Muito show Você pode atravessar a minha estareia? A árvore da vida 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 Nós somos uma evolução dos que já vêm antes Os árvore da vida Os árvore da vida Os árvore da vida O que o eixo das suas ações resumirá mais claro do que qualquer lugar que você encontrará A árvore da vida A árvore da vida Veja, o mundo aberto desse jogo É muito vasto É muita coisa para a gente ver Embora tenha suas deficiências, alguns travamentos momentâneos, o jogo é bom, o jogo é legal, cara. É bem criativo. Como é que eu vou passar ali? É mais ele que não nada. Olha, tem uma construção aqui bastante interessante também que eu acho que eu vou dar uma explorada antes aqui. Deve ter gente aqui pra bater, é fato, né? Cuidado que você não despegue a luta de esprilha, talvez Honky pode te mostrar o caminho. Tá. Vamos ver. O que você acha que você não despegue a luta de esprilha? O fato de que você não despegue a luta de esprilha, diz muito sobre o quão difícil você é. Você não tem que vender ele por isso. Eu acho que você não despegue a luta de esprilha. Eu acho que você não despegue a luta de esprilha. Eu acho que você não despegue a luta de esprilha. Eu acho que você não despegue a luta de esprilha. Eu acho que você não despegue a luta de esprilha. Eu acho que você não despegue a luta de esprilha. Eu acho que você não despegue a luta de esprilha. Eu acho que você tem um bom combate com o Mirriad. Ele fez muitas de esprilha, vendendo todos os tipos de esprilha. Eu acho que você não despegue a luta de esprilha. Eu acho que você tem um bom combate com os carros de esprilha. Eu acho que você tem um bom combate com os carros. E se diz que é um bom de eles que se encontra a luta de esprilha. Eu acho que você tem um bom combate com os carros. Eu acho que você tem um bom combate com os carros. Você não tem nada de fazer para mudar isso. E a salvação para ele. Seguem-o? Pobolico-lunique. Honky says he wants to help you help him. He knows you're someone with the potential to stay loyal to his brand. Le peor, uh, Malone? He always wants to help you help him. He always follows the market and listens to what it's telling him to do, but often he feels it's up to him to tell others what they need. Pistos! He'll give you what you need as soon as he's helped you help him collect an insignificant, good-for-nothing item that has sentimental value to him. Says it doesn't matter that much, but enough for him. Come toward the light. Good on you. Resist. Resist? That's just a hesitation. Nothing more. Keep telling yourself that. Just give me this one thing. I don't want to miss the main thing. I don't want to miss the main thing. No time for yawning. The day is caught. I'm going to go to the map. I'm going to go to the map. Let's go to the map. I'm going to go to the map. There's a map to the map. I'm going to put the map here. O que é isso? Ah, não tenta bater não, quer interagir, vai! Boa! 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 Vamos ver É um lugar bem escondido. É apenas abaixo do above At least being underground keeps you out of the weather É um lugar bem escondido. É um lugar bem escondido. Out of dates impressed you made it this far. But there's still so much left to do. The end of the world is still on everyone's minds. É um lugar bem escondido. You've beaten a path where you have the power to destroy or save everyone. Question is, what you'll do with that responsibility? Go to von Popertorin. He can sense that your heart beats steadily and acknowledges that the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Dile Miss. Thinks it's important that you remember who you are and where you came from. Someone without knowledge of their history and origin is like a tree without roots. Dile Miss. He promises he'll be there for you. Just come talk to him beneath the tree if you're feeling lost. Out of date says there's a time for everything. And now there's no use thinking of the past, for it's gone. Think of the present because that's where you are. It's time to set your priorities as the one who completes things. If you continue to do good, good will follow you. If the world really does end, there won't be anywhere to run. So, he's prepared for the worst. Something he calls the Ark. Two sides to everything. But for him, it would be devastating if you were forced to use the Ark to escape while the world crumbled. Out of date says there's no clear record of the chain of events that changed the course of history and brought the world to its knees. He's found evidence on the Ark. Records of a crisis. Decades of contamination that permeated the ground and broke its inner core. The contamination disrupted what we now know as key energy. The life force that runs through all things, living and inanimate. He's been told the blight affected everything at a genetic level and turned our perception of normality on its head. It was only those that changed that avoided extinction. proving that the possibility for survival and renewal was real. He understands you are curious about the ship at the foot of the tree. He says it surfaced when the oil broke through the ground. The Ark predates the Bakken days, and now, after years of study of the manuals he found inside, he believes he's figured the ship out. The Ark has room for four more, and he trusts you'll apply wisdom to your compassion and choose whom to save if the world comes to end. Miami. He'll keep the seats open, and you are free to invite up to four others to join you in the Ark, in the event of a cataclysm. Acentos na arca. Ao completar todas as missões de um personagem, você pode oferecer a ele um dos quatro assentos da arca. O Antiquado e o Shifu da sua tribo aliada já possuem assentos. Pense bem sobre quem quer levar. Depois de oferecer, não tem como voltar atrás. Dependendo da sua aura, alguns personagens podem recusar o seu convite. Gooboboibuyabu. Out of Date says that from what he's heard, you've been busy. Goobobobotibucu. He says he appreciates what you've done so far, but unfortunately, he's got urgent news from his friend Goob in the Southeast. Outof date says that even though he's unsure about your intentions, He hopes you'll support Goop He says he'll point you in the right direction But finding Goop and making sure he gets what he needs is up to you That's the sound of impending doom Out of Date's premonitions of imminent disaster are true The Porkypuff needs to be handled Out of Date says that Goop is worried Now that the Southeast World Eater is stepping up its activity He explains that Goop is working on a goo-gliding vessel In order to get to the World Eater But needs help to get it done Out of Date suggests that you should head Southeast as fast as possible And see what you can do to help He wonders what's on your mind He says you really need to go see Goop as soon as possible He wonders what's on your mind He understands completely Frequência do narrador If you think the narrator is talking a lot during your exploration You can reduce the frequency of the comments in the configurations Ah, I didn't know It's hard to tell how deep down you are It's hard to tell how deep down you are Mas cause of time I am a repeating I hope something gonna happen a cause of a hyperbole Vou até marcar o território de novo. O negócio é louco. O negócio é louco, é louco, é louco. Às vezes o que você vê não se sente real, até que você traz você de volta para aquele momento particular, como se estivesse em uma máquina de tempo. O que é? 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 mochila vamos ouvir vamos ver É isso, é isso. É isso, é isso. Eu não acho que você poderá fazer uma casa aqui. Eu não acho que você poderá fazer uma casa aqui. Eu não acho que você poderá fazer uma casa aqui. Eu não acho que você poderá fazer uma casa aqui. Amarelo... Eu não acho que você poderá fazer uma casa aqui. Eu não acho que você poderá fazer uma casa aqui. Eu não acho que você poderá fazer uma casa aqui. Eu não acho que você poderá fazer uma casa aqui. Eu não acho que você poderá fazer uma casa aqui. Eu não acho que eu não acho que eu não acho que você poderá fazer uma casa aqui. Eu não acho que você poderá fazer uma casa aqui. Deve ter alguma coisa ali So many creatures doing so many things during the day That's a hope Some used to go there every week to join hands and hope together Not so much hope to go around these days If you close your eyes hard enough to reality Your mind opens to let memories in That's one way to remember what's forgotten When an unwanted memory intrudes on the mind It is a natural reaction to want to block it out or just change it However, there's no doubt that what you remember makes your future different You weren't supposed to know how to start the pu-pu-pang But clearly you figured that out way back then Revivendo o momento Você desbloqueou a torreta do automato Ao entrar em combate, o automato ativa automaticamente a torreta E começa a atacar seus inimigos Legal Mas apanhei Eu sou de foder E eu acolhido E eu acolhido A parte da parede Eu acolhido Eu acolhido Estou cures Eu acolhido O que é? Eu acolhido Gol Eu acolhido Meu bilan Eu acolhido Foi socil Foi socil Eu acolhido Você acolhido Eu acolhido O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?